Experiências de sucesso na agricultura sustentável estão em um livro que pode ser consultado por profissionais da área e também servir de referência para empresas do setor do agronegócio. O repórter Leonardo Meira traz pra gente os detalhes dessa publicação. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. A publicação Gestão Sustentável na Agricultura é uma iniciativa pioneira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A edição é bilíngue em português e inglês. Para saber mais sobre essa publicação, eu converso agora com o Renato Brito, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Renato. Qual é o grande objetivo dessa publicação? Como surgiu a ideia dessa iniciativa? Bem, nós queremos reunir e divulgar experiências que estejam voltadas para a sustentabilidade ambiental na agricultura. E de que forma vocês esperam que isso tenha reflexo na agricultura aqui no Brasil, no dia a dia do campo? Bem, o Ministério conhecendo, o Ministério, o Governo Federal conhecendo mais sobre o que está sendo feito nesse âmbito, a gente consegue o quê? Organizar essas informações, que foi um dos objetivos da publicação, difundir isso e, ao mesmo tempo, aumentar o diálogo de cooperação e de parcerias com os setores ligados à agricultura no Brasil. E a publicação, ela também é bilíngue, né, Renato? Qual é o objetivo de colocar esse conteúdo disponível em outro idioma além do português? É justamente pelo trabalho de cooperação internacional que o Ministério da Agricultura tem realizado. A partir do momento que você coloca esse tipo de material, essas práticas em outro idioma que dê acesso a outras pessoas de outros países, a governos de outros países, automaticamente fica claro que a questão da sustentabilidade está sendo trabalhada no país e isso é uma oportunidade de abertura de novos diálogos de cooperação e novos mercados. Renato, o livro possui mais de 100 páginas, né? Quais são as principais iniciativas que são retratadas nessa publicação? Bem, nós tivemos oito cases para essa primeira edição. O que eu poderia citar, um deles, que foi bastante interessante, foi de um instituto que faz o encaminhamento ambientalmente correto de embalagens de defensivos agrícolas. E, Renato, de que forma o Ministério da Agricultura avalia a evolução da agricultura sustentável aqui no Brasil? Como está esse cenário atualmente? Bem, o Brasil evoluiu muito, não só pelos compromissos internacionais, os protocolos que hoje nós temos assinados internacionalmente, e, em específico, o Ministério da Agricultura tem avançado muito. Um exemplo disso é o programa ABC, que é o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é o maior exemplo prático que hoje o agricultor brasileiro tem de um programa de desenvolvimento sustentável na agricultura. Renato, muito obrigado pela entrevista. E quem tiver interesse em adquirir essa publicação, pode entrar em contato através do e-mail age.agricultura.gov.br. E aí